Bom dia meus parceiros, primeiramente um bom dia aí, o rapaziada que está acompanhando nós, pia bicho, duas, bom dia aí a todos rapaziada, estou iniciando mais um vídeo aí, graças a Deus né, primeiramente também, agradecer que nós está de pé todo dia aí, nós estamos vindo na caçadinha de lambu, viemos dar uma voltinha aí ó, piozinho de capoeira, tomar roupa silêncio né, chegou a bicho falando ele lá para nós, para nós dar uma treinada rapaziada, eu vim com a Jadezinha aí ó, está aí em cima aí Renê, aí rapaziada, eu vim me dar uma voltinha aqui, ver se nós matamos algum lambu ou algum rolinho, que passar na frente nós vamos tentar abater aí, beleza, vou tentar filmar, está o suporte que nós improvisou, está a Jadezinha aí, depois eu vou mostrar mais direitinho, está no ombro aqui, enganchada, lambuzinha aí da capoeira, e é isso aí menino, se gostar do vídeo, vai deixar aquele likezão aí para nós rapaziada, se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho é para vocês não perder nenhum conteúdo do canal, compartilha o vídeo para quem gosta né, e é isso aí menino, vamos dar mais uma voltinha hoje, e bora ver o que é que vai daí, a última caçada aí da gente, foi muita, foi água, nos espinhaços, não deu nada, hoje, estava bonito para chover, mas agora deu uma estiada boa, olha os nervoszão bonitos ali ó, é isso aí, cuida, cuida, vamos descendo aqui devagarzinho, o que der aí para filmar, estou filmando para vocês rapaziada, fechou, é isso aí, cuida menino e aí 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 rapaziada e aí e aí e aí e aí e aí e aí não sei se ele ficou ali parece que ele entrou para dentro e não estava aqui já preparado assim que mais chegou aqui o bicho correu correu para colar aí o paciente foi para ali vai ver o disparo acertou nele e ele vai estar aqui assim ela estava no jeito aí pega rapaziada conseguiu pegar ali cuida daqui a pouco fala minha rapaziada rapaziada como vocês estão vendo aí já está de tarde aí mais de 5 horas a gente iniciou o vídeo aí de manhã não foi rapaziada só que iniciamos de manhã rapaziada do vídeo né aí estou meio cansado de estar dando uma voltinha aqui aí rapaziada o parceria estava com o parceria na apne ele conseguiu abater um pré-ar ainda uma rolinha e um lambuzinho eu não conseguia bater nada rapaziada que aconteceu uns imprevistos né aí nós tivemos que ir embora aí não deu para eu finalizar o vídeo também aí veio e dá para finalizar agora na parte da tarde né tardezinha já eu vim dar uma voltinha era para mim na casa do parceiro aí finalizar a apne que ele mora ali na frente para nós finalizar o vídeo ainda hoje né eu não voltei nas estradas aí aconteceu um negócio aí para me resolver aí não deu para ir rapaziada aí quando eu cheguei era tarde eu digo mas vou finalizar o vídeo aí tem que finalizar que eu vou deixar o vídeo só pela metade aí aqui a casa da minha mãe tem umas codona cantando rapaziada três codona voando meus pés assim remedando a bicha voando meus pés aí estava cantando aqui mas agora se calaram tinha dois lambuz também cantando aqui chamei chamei mas um só respondia mas não vinha aí ó o bichinho o porta chuminha aí que o parceiro Zep René deu para a gente aí que era dela já também tá aí ó toda camufladinha rapaziada aí para vocês verem e olha vou mostrar a mimosa que nós está com ela nós está com ela hoje rapaziada chamando lambuicodona olha ave maria não é uma caixinha não é um faredão olha tem até a luz rapaziada que eu quebrei aqui essa caixinha é minha aí aqui é o botãozinho de desligar a luz vocês verem ó aí afundou para dentro aí não desliga mais não ó vocês verem que ela tá toda cheia de poeira aí ó que eu não mexi mais nela rapaziada ela tava parada toda cheia de poeira mesmo ó agora esse é grande mesmo ó onde ela vai lá embaixo ó vocês verem ó o tamanho da minha mão e o tamanho da caixinha aí ó é grande grande mesmo é doido ó a bicha pesa no bizarro que tem cabelo do bizarro rapaziada vocês verem que ela tá para fora ainda do bizarro não cabe não é grande demais ai tu é doido ave maria o caixinha pesado viu rapaziada por enquanto rapaziada eu vou ter que ó vou ter que tá usando essa caixinha aí nas caçadas aí que ela é fofarre de lambu vou ter que usar ela aqui como eu falei né nós estamos no serviço aqui pesado mas é imagino não recebeu uma gorjeta ainda né para poder eu comprar a caixinha aí essa daqui tá servindo rapaziada só a gente que ela é grande ó para botar dentro da caixinha mas tá servindo aí tava parada lá achei que não tava nem prestado mais rapaz eu vou ver se presta aí botei e prestou bonzinho é boa que a bicha é alta viu e demorou para descarregar rapaziada a bicha é boa aí por enquanto agora eu vou ficar com essa né até nós desenrolar para comprar outra aí miudinha vou ter que ficar isso fazendo mais esforço com essa bicha aqui que a bicha é grande não é tão pesada não mas é ruim é que ela é grande para acabar com o bizarro mas é isso aí já se viu aí ó tá a roça a roça a jadezinha aí ó toda camuflada rapaziada eu vou dizer que isso aqui é pano ó que eu disse a vocês ó isso é pano pano de camuflagem ó camuflai de tudo ó a luneta aí o parceiro nos deu o porta chumbi aí nós já instalou ele aí para nós ficar melhor que tava com o piundinho isso aí cabe 50 ó rodona cantando aí né o solzão já tá se impondo rapaziada é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo é gostou deixa o like para nós aí se inscreva que ajuda demais o canal é compartilha o vídeo rapaziada para quem gosta de caçar e é isso aí menino caçada não é para mim não é toda vez que a gente for para o mato a gente matar alguma coisa para mim caçada é o caba vir para o mato assim ó dar uma voltinha conseguir chamar os bichos os bichos pelo menos responder mesmo que não venha mas responder né para mim isso aí é caçada também rapaziada tem gente que tem muitos caras aí que que eu conheço aonde eu moro aqui que diz que caçada é só quando você vai e você abata alguma coisa né para algumas pessoas é mas pelo menos para mim acredito para muitos também que gostam do do esporte aí de caçar é a gente indo no mato dando uma volta saindo de casa para esparenciamento um pouquinho tirar os estresse já é caçar né não é só matar bichos e essas coisas que quer dizer que é caçada caçada é o caba rir para o mato dar uma voltinha chamar os bichos os bichos responderem até para bater a bate se não der fica para a próxima então é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado do conteúdo mais uma caçada aí que deu fraca né acontece é isso aí uma hora outra dá uma boa né pegar um canto que que tenha meio mas não é farra caçada se Deus quiser rapaziada é isso aí agora eu vou descer aqui para casa guardar essa caixinha que está apertando minha meu meu ombro aqui que armaremos tu é doido daí quando eu botar na bandoleira também troca é que pesa eita vontade de espirrar eita rapaziada é isso aí mesmo aí ó máquina que eu usada hoje domingão aí rapaziada então caçadinha hoje não foi das melhores né mas para mim já já valeu demais ainda consegui ver a lambu ali rapaziada aqui embaixo chamei remedei ela ela chegou devagarzinho caladinha rapaz quando eu botei o oi em cima bicho racisco o negócio de 5 metros deu aí peguei a espingarda botei no videla saiu por dentro da roça do meu pai ali de feijão cortando caminho aí se perder dela pronto aí chamei ela não quis vir mais não aí eu vim para cá pensei o outro lado mas o bicho responder aí mas também não quiser de mim não então é isso aí rapaziada até até a próxima caçada aí até a próxima aventura o próximo frito aí se Deus quiser Deus abençoe cada um de vocês aí tamo junto até a próxima meus parceiros cuida